Bem pode olhar, Sr. Ministro, há 25 hectares de floresta à sua espera. 15 de março não era impossível, mas era pouco provável. É um trabalho difícil, é um trabalho duro, é um trabalho que seria mais fácil se estivesse mais fortemente enraizado nos nossos hábitos e que não estivéssemos agora numa operação de uma escala tão elevada. Mas julgo que a cidade precisa estar a responder. E é precisamente de respostas que procuram os trabalhadores. Não basta só passar a batata quente para os parceiros sociais com as novas alterações à lei laboral. Há quem coloque em causa o bom trabalho do governo. Estará a descida do desemprego em causa. Esse argumento levar-nos-ia a nunca fazer nada. Não creio que as empresas deixem de contratar porque fizemos algumas alterações, que nem sequer são alterações radicais. O governo quer acabar com o banco de horas e reduzir o número de contratos a prazo. Por exemplo, bom para os parceiros de esquerda, mas insuficiente. Todas as medidas que são eficazes têm de ser equilibradas. Medidas que não são adequadas, que não levam em linha de conta a realidade da nossa economia e a realidade da nossa estrutura empresarial. Podem ser muito bonitas no desenho teórico, mas se confrontadas com a realidade não produzem efeitos, não são eficazes. Mas até que as propostas sejam todas negociadas, ainda muita mostarda vai subir ao nariz.